Muito bem, vamos aqui para a segunda aula do nosso curso de álgebra. Hoje a gente vai começar a parte de grupos, que é um dos dois assuntos mais importantes aqui para a gente. Vamos fazer uma parte do capítulo 2, que é bem extenso. A gente vai começar a definição de grupos, depois a gente vai fazer vários exemplos. Vamos falar de subgrupos, vamos falar um pouco de grupos gerados por elementos e no final algumas aplicações. Então, para começar a definição, a gente tem uma definição canônica de grupo, mas ela pode ser escrita de duas maneiras diferentes, com anotação multiplicativa ou com anotação aditiva. A definição é a seguinte, você começa com um grupo não vazio G, que tem uma operação, ponto. A gente vai dizer que G e ponto é um grupo, quando essa operação é associativa, possui elemento neutro e cada elemento tem inverso. Ou seja, XY vezes Z é X vezes YZ, para cada XYZ. Existe um E tal que XZ igual a X igual a X, para cada X. E para cada X existe um Y tal que XY é igual a YX igual a E. A gente não exige a comutatividade, muitos grupos importantes vão ser não comutativos. Isso é a anotação multiplicativa. Se você ler essa definição com anotação aditiva, fica do seguinte modo. O grupo é um conjunto não vazio G, com uma operação mais. de modo que X mais Y mais Z é igual a X, mais Y mais Z, para qualquer XYZ. E existe um zero no G, tal que X mais zero é zero mais X, é igual a X para cada X. E por último, para cada X existe um Y, tal que X mais Y é igual a Y mais X é igual a zero. Essas duas definições são exatamente a mesma coisa. E a gente pode fazer um pouco diferente também considerando uma operação abstrata estrela. Um grupo vai ser um conjunto G com uma operação estrela, que é associativa, tem elemento neutro e cada elemento possui um inverso. Muito bem. E a gente vai dizer que o grupo é abeliano se ele for comutativo. Então, ele é abeliano quando a operação é comutativa. E geralmente a gente usa, muitas vezes a gente usa a anotação aditiva para o grupo abeliano, porque é mais conveniente. Mas não é uma necessidade. Vocês podem aí tentar montar exemplos, como o exercício, de um conjunto com uma operação que satisfaça duas dessas propriedades, mas não a terceira. Você consegue montar três exemplos aí, em cada um deles vale uma das propriedades, mas não várias outras duas. Fica aí de exercício. Primeira proposição aqui, diz que se você tem um grupo G, o elemento neutro é único. Nota que na definição eu não exigio unicidade. Eu disse que existe um E em G, tal que XE é igual a X igual a X. Mas a proposição está dizendo que, decorre daquelas três propriedades, que esse elemento neutro vai ser único. E o inverso também é único. Então, eu não exigi unicidade nem do neutro nem do inverso. A princípio, eu poderia ter mais do que um elemento neutro. E cada elemento poderia ter mais do que um inverso. E igual acontece em álgebra linear, por exemplo, para certas matrizes. Se você multiplicar ela, matriz composto menor do que o tamanho dela, né? Se você multiplica direito por uma certa matriz, vai dar matriz identidade. Tem várias matrizes diferentes que você pode multiplicar, que ainda dá matriz identidade. Então, tem exemplos em que, de fato, tem elemento neutro, operação, mas o inverso não precisa ser único. Mas se tiver essas três propriedades, tem que ser único, tanto o neutro quanto o inverso. Então, vamos provar aqui. Para provar que o neutro é único, eu começo com dois elementos neutros, E e E'. E simplesmente faço essa conta aqui. Eu começo com E, multiplico E por E'. E vezes E' vai dar E, porque o E' é neutro. Então, E' vezes E é E. Por outro lado, o E é neutro. Então, E vezes E' é E'. Então, pela transitividade, o E é igual a E'. Com isso, a gente mostrou que só existe um elemento neutro. Ficaria de exercício para vocês verificarem que o inverso é único também. O inverso de cada elemento. Isso aqui não quer dizer que tem um inverso para o grupo inteiro, né? Isso não faz nem sentido. Isso aqui quer dizer que para cada elemento, o X tem um único Y, tal que XY é igual a YX é igual a E. Muito bem. Esse neutro sendo único, a gente pode dar uma anotação para ele. A gente usa a anotação X a menos 1 para inverso ou menos X, dependendo se você está usando a anotação multiplicativa ou aditiva. Mais alguns exemplos de grupos e não grupos, né? Aqui a gente tem os naturais com a operação de soma. Esse conjunto, a operação nele é associativa. Todos esses do qual eu vou falar que a operação é associativa. Porque a gente aprende lá na faculdade, no ensino médio, que tanto a operação de soma quanto a de multiplicação nos números reais é associativa. Então, em qualquer subconjunto menor, ela vai continuar sendo associativa. Então, todos esses aqui têm associatividade. Agora, quanto ao elemento neutro, o elemento neutro da adição nos números reais é o zero. Então, deveria ser o zero. Se a gente começar os naturais do 1, aqui já não tem um elemento neutro, nos naturais com a soma. Então, esse aqui não é um grupo. Nos inteiros, tem o zero. E para cada elemento existe o inverso aditivo. Então, esse aqui é um grupo. Para os racionais também. Para cada número racional, A, existe um outro racional B, tal que A mais B é zero. É importante que esse inverso aditivo esteja no mesmo conjunto. E aqui está, o inverso de um racional é racional. O inverso aditivo. Para os reais é a mesma coisa, o inverso aditivo de um número real é um número real. Esse aqui é um grupo. Os inteiros com a multiplicação têm um elemento neutro, porque o 1 faz o papel do neutro na multiplicação. Mas eles não têm inverso. O 2 não tem inverso nos inteiros. O 2 tem inverso nos reais, mas não nos inteiros. Então, esse aqui não é um grupo. Os racionais não são um grupo, porque, embora a maioria dos elementos tenha inverso multiplicativo, o zero não tem inverso multiplicativo. Não existe nenhum A, tal que A vezes zero d1. Então, esse aqui não é grupo. Pelo mesmo motivo, os reais com a multiplicação não são um grupo. Os inteiros sem o zero também não são um grupo, porque o 2 não tem inverso multiplicativo. Já os racionais e os reais, sim. Qualquer racional não nulo tem como inverso um racional não nulo. Qualquer real não nulo tem como inverso um número real não nulo. Muito bem, mais alguns exemplos. Aqui eu tenho o que a gente estava entendendo também como o Z2. Esse A, você vai ver que a tabela dele é a mesma tabela do Z2. A gente tratou com esse conjunto da outra vez. É o conjunto dos inteiros módulo 2. Aqui a operação, a gente pensa como uma operação de soma. Nessa operação de soma, o Z2 é um grupo. Porque o zero é o elemento neutro. E se você fizer a tabela do Z2 de soma e fizer a tabela desse conjunto A com a multiplicação, você vai ver que é a mesma tabela, com símbolos diferentes. Então, Z2 e A são essencialmente o mesmo grupo. Eles têm a mesma tabela. Aqui A a gente está considerando como a multiplicação. Aqui quem vai ser o neutro vai ser o 1. O inverso multiplicativo do menos 1 é o menos 1. Então, todo mundo tem aí o inverso multiplicativo. O A é fechado. Então, temos um grupo. O B é um subconjunto dos complexos. Eu estou considerando com a multiplicação. Ele vai ser um grupo também, porque I vezes I é menos 1. I vezes menos I é 1, etc. O inverso do I é o menos I e vice-versa. Então, ele é fechado pela tomada do inverso multiplicativo. E a operação associativa tem o elemento neutro que é 1. Isso aqui é um grupo com 4 elementos com a multiplicação. Tem um outro grupo com 4 elementos com a multiplicação, com uma operação, que é o Z4. É o Z4, que a gente lidou da outra vez. É o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 com a soma. No Z4, a gente pensa nessa operação como sendo com a soma. A gente discutiu da outra vez que o Z4 com a multiplicação, se você multiplicar o 2 pelo 2, vai dar 0 barra. Então, com isso você verifica que o Z4 com a multiplicação não é um grupo. Mas com a adição ele é sim um grupo. Muito bem. Mais um exemplo é o grupo de matrizes 2 por 2 sobre os reais com a adição. Isso aqui é um grupo abeliano, porque a operação de soma é comutativa. E nas matrizes, essa aqui é a soma coordenada coordenada. Isso aqui é essencialmente R4. Isso aqui vai ser um grupo abeliano. E o elemento neutro é a matriz nula. Você pode considerar também as matrizes com a multiplicação. Mas aí você tem que tirar aquelas que tem determinante não nulo, que tem determinante nulo. Porque essas com determinante nulo não tem inverso. A gente aprende aí no curso de geometria analítica que uma matriz é invertível se somente se o determinante é não nulo. Então, ao tirar essas com determinante nula, fica um conjunto um pouco menor. Mas nesse conjunto todo mundo tem inverso multiplicativo. E o elemento neutro é a matriz identidade. E esse grupo, isso aqui vai ser um grupo, e ele é não abeliano. A gente aprende aí no curso de geometria analítica que quando você multiplica duas matrizes A e B, nem sempre AB é igual a BA. Vocês podem aí montar um exemplo ou relembrar lá dos cursos básicos um exemplo. Aqui mais um exemplo. É o exemplo do produto cartesiano. Então, se você tem grupos G1, G2, GN, você pode montar o produto cartesiano deles como conjunto. Isso aqui é um conjunto. G1, G2, GN. E você pode considerar a operação coordenada, coordenada. O que isso quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, eu tenho dois, duas parcelas, dois fatores, eu quero fazer AB operado com CD. Então, A está no G1, C está no G1, B e D estão no G2. E AB está no G1, C e D está no G1, C e D está no G1, C e D2. Essa conta você define como sendo A operado com C, B operado com D. E é isso. Aqui, essa primeira operação, que está escrita na linha de cima, ela é a operação em G1, cartesiano G2. É a operação dos pares ordenados. Essa operação entre A e C é a operação em G1. E essa operação entre B e D é a operação em G2. Então, em alguns livros, algumas pessoas costumam colocar uma anotação aqui diferente, mais carregada para simbolizar isso. Você pode fazer isso, principalmente nos primeiros exemplos, para ter certeza do que está acontecendo. porque aqui tem três operações diferentes. Elas são diferentes. É a mesma coisa quando a gente faz esse mais aqui, nas matrizes. Esse mais não é o mais dos números reais. Esse aqui é o mais de matrizes. É uma operação diferente. Os objetos são diferentes, mas a gente usa o mesmo símbolo mais. Aqui a gente está usando o mesmo símbolo estrela para três objetos diferentes. Para três operações diferentes. Agora, eu vou definir o que é um subgrupo. Ele vai fazer um papel parecido com um subespaço vetorial de Algebra Linear. Na verdade, um espaço vetorial de Algebra Linear é um grupo com adição e um subespaço vetorial é um subgrupo. Então, um espaço vetorial é um caso particular de grupo, mas ele tem mais estrutura. Ele não tem uma operação só. Ele tem duas. Ele tem multiplicação por escalar também. Então, isso faz dele uma estrutura mais rica, mais sofisticada. Mas a estrutura base subjacente que está lá é de grupo. Então, várias das coisas que a gente vai provar aqui, você pode transportar imediatamente para Algebra Linear usando o grupo no lugar de espaço vetorial e o subgrupo no lugar de subespaço vetorial. O elemento neutro aqui é o zero lá do espaço vetorial. Muito bem. O que é um subgrupo? A gente começa com um grupo não vazio G. Desculpa, um grupo G. E um subconjunto não vazio. O H é um subconjunto de G não vazio. A gente vai dizer que H é um subgrupo de G e vai escrever H menor que G. Isso aqui é a notação padrão para subgrupo. O livro não usa muito, mas essa aqui é a notação padrão. A gente vai dizer que H é um subgrupo de G quando H é um grupo com a operação herdada de G. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você considerar os elementos de H, todos eles são elementos de G. Então você pode operar eles como elementos de G. Isso vai dar origem a uma operação em H. É isso que a gente chama de operação herdada de G. E eles ser um grupo quer dizer que essa operação é fechada em H, tem elemento neutro, e cada elemento tem inverso em H. Ela já vai ser automaticamente associativa ou porque a operação em G é associativa. Tem essa questão da operação ser fechada. Quando eu digo que H é um grupo, eu já estou implicitamente dizendo que a operação é fechada em H. Porque a minha definição de grupo, vou voltar lá, diz que eu tenho uma operação no conjunto. Eu tenho um conjunto com uma operação. Quando você diz que é um conjunto com uma operação, já está implícito que ela é fechada. Alguns livros, algumas pessoas costumam definir grupo usando quatro propriedades ao invés de três. Eles botam uma primeira aqui dizendo que a operação é fechada. Isso depende de como é que você define o que é a operação. Para a gente aqui, quando eu falo operação, já quero dizer que é uma operação fechada. Então uma operação no conjunto, para mim, já é fechada. Então lá na definição de subgrupo, quando eu estou dizendo que o H é um grupo, quer dizer que ele já tem uma operação. Essa operação herdada vai ser uma operação do H. Muito bem. O que poderia acontecer para ela não ser fechada? A gente tem exemplo aqui nesse conjunto. Os inteiros com a soma é um grupo. E os naturais não são, como a gente discutiu. Mas a operação nos naturais é fechada. É verdade que não tem inverso multiplicativo, mas a operação de mais é fechada nos naturais. Ela não tem esse problema. Aqui eu tenho o exemplo de um grupo, que são os racionais sem o zero. E tem a operação de vezes. Isso faz dos racionais sem o zero um grupo. E você pode considerar o conjunto dos racionais negativos. Nesse conjunto dos racionais negativos, a operação não é fechada. Se eu considerar nesse conjunto aqui, A igual a X nos racionais. Tal que X é negativo. Nesse conjunto, a multiplicação não é fechada. Nesse conjunto, a multiplicação não é fechada. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma operação, que é sobre os racionais. E quando eu restringo ela a um subconjunto, ela não é mais fechada. Então, isso pode acontecer. Tem que sempre ser verificado. Então, nesse A, embora haja um jeito de multiplicar os elementos, quando eu multiplico eles, sai do A. Então, eu não vou dizer que a operação de multiplicação é uma operação em A. Para a nossa definição. Muito bem. Vamos ver aqui outros exemplos de subgrupos. A gente tem alguns ali em cima. Vamos ver esses aqui. Depois a gente volta lá. Esse conjunto com dois elementos é um subgrupo desse outro conjunto com quatro elementos. Então, o conjunto 1 menos I, I menos I, que é um grupo com a multiplicação. E o conjunto 1 menos 1 vai ser um subgrupo dele. Porque a operação aqui é fechada, de multiplicação. E a gente já viu que ele é um grupo com essa operação. Aqui, eu tenho dois grupos, G1 e G2. E eu posso fazer o produto cartesiano, G1 e G2, que vai ser um grupo também. E eu posso considerar subgrupos dele. Por exemplo, esses aqui. Se eu pego o elemento neutro cartesiano G2 ou G1 cartesiano neutro, esses dois vão ser subgrupos de G1 cartesiano G2. Muito bem. Aqui, eu esqueci de falar, mas esse produto cartesiano vai ser um grupo com essa operação. E ele vai ser abeliano se somente se cada G1 é abeliano. Então, fica aí de exercício para vocês verificarem tanto que o G é de fato um grupo, quanto essa outra parte aqui. Voltando lá naquele exemplo dos conjuntos numéricos, aqui a gente tem exemplos de subgrupos. Por exemplo, os racionais sem origem, sem o zero, é um subgrupo dos reais sem o zero, com uma multiplicação. E com a soma, os inteiros são o subgrupo dos racionais que são o subgrupo dos reais. Que são o subgrupo dos complexos, com a soma. Então, aqui a gente tem exemplos de subgrupos e também de conjuntos que não são subgrupos. esses outros aqui que não são não são grupos por si mesmos. Muito bem. Agora a gente vai definir um jeito importante de montar um subgrupo que é o subgrupo gerado por um conjunto. Então, a gente começa com o conjunto S, o subconjunto de um grupo G e a gente vai definir o grupo gerado por S. Isso aqui vai ser o análogo do subespaço vetorial gerado por um conjunto de vetores. Então, o conjunto gerado por S vai ser o conjunto dos produtos de elementos que ou estão em S ou o inverso deles está em S. É essa a definição de grupo gerado. E a gente completa essa definição dizendo que o gerado pelo vazio é só o neutro. Aqui é um pouco estranho à primeira vista eu incluí o inverso também. Mas a gente precisa fazer isso aqui para que isso aqui seja de fato um grupo. Eu falei aqui que é um grupo gerado. Mas eu só dei a definição como conjunto. Fica aí como exercício para vocês verificar que isso aqui de fato é um grupo. Esse conjunto que eu defini dessa maneira é um grupo. E a gente tem uma notação para a potência de um elemento. Se eu operar o elemento com ele mesmo n vezes a gente usa a notação x elevado a n ou nx dependendo se a gente está na aditiva ou na multiplicativa. E se o conjunto S é finito dado por y1 ym a gente denota esse gerado por S como gerado por y1 ym. E a gente vai dizer que um grupo é finitamente gerado quando existe um conjunto finito S tal que o G é gerado por esse conjunto S. Se o S tiver um elemento só a gente vai dizer que o grupo é cíclico. O grupo cíclico é aquele gerado por um único elemento. Aqui eu escrevi o que significa mais detalhadamente um grupo C cíclico. O grupo cíclico gerado por A são as potências de A. É o A multiplicado por ele mesmo algum número de vezes. Mas esse N aqui precisa ser inteiro. E daqui vem a necessidade do inverso também. Porque se eu só pegasse o produto de A por ele mesmo algumas vezes só ia dar as potências positivas do A. Eu não ia ter o A menos 1. Para ter o A menos 1 eu preciso considerar também o inverso dos elementos do S. Aqui o S é o conjunto que só tem o A. Então eu preciso considerar o A menos 1 para pegar de fato todas as potências do A. Isso aqui é necessário. E fica aí de exercício vocês mostrarem que é um subgrupo. Um exemplo são os inteiros ele é um grupo cíclico gerado pelo 1. Lembra que eu estou considerando os inteiros com a soma. Então qualquer número inteiro é a soma do 1 com ele mesmo um certo número de vezes. Esse número de vezes pode ser positivo ou negativo. E aí para pegar o negativo eu precisar do inverso do 1. O inverso do 1 é o menos 1 porque eu estou considerando a operação de soma. Então para fazer um número positivo eu somo 1 com o mesmo várias vezes e para fazer um número negativo eu somo menos 1 com menos 1 várias vezes. Para fazer o zero eu faço 1 mais menos 1. Então todos esses estão no grupo gerado. Então qualquer inteiro é gerado pelo 1. Então o 1 os inteiros são grupos cíclicos. esse grupo de quatro elementos que eu descrevi antes também é um grupo cíclico. Ele é gerado pelo i porque o i quadrado é menos 1 o i vezes menos 1 é menos i e aí o menos i vezes i dá 1. Então com potências do i eu consigo todos esses quatro elementos aqui. Então eu tenho dois exemplos aqui de um grupo cíclico e eu tenho também um exemplo de um grupo que não é cíclico. As matrizes dois por dois invertíveis não é um grupo cíclico com multiplicação. Então depois vocês verifiquem aí. Fica aí como exercício. As matrizes dois por dois com a soma também não são um grupo cíclico. Fica aí para vocês verificarem. E aí os grupos cíclicos na verdade a gente sabe detalhadamente como é que é a estrutura deles. Se você tem um grupo cíclico você essencialmente sabe tudo sobre ele. É bem direto, é bem objetivo e bem concreto. A gente sabe tudo sobre ele. Pode acontecer duas coisas essencialmente. Esse gerador do grupo cíclico pode acontecer primeira coisa pode acontecer que as potências dele são todas diferentes. É o caso dos inteiros. Um mais um mais um um, dois, três nunca vai dar zero. Você pode somar um com ele mesmo várias vezes quantas você quiser que nunca vai dar zero. Esse é o primeiro caso. É que a gente disse que o grupo cíclico é infinito e o A tem ordem infinita. Quer dizer que você pode somar o A com ele mesmo quantas vezes você quiser que nunca vai dar zero. E nesse caso essas potências vão ser todas diferentes. Isso vai ser equivalente. porque se tiver alguma potência igual então o neutro é A elevado a M menos N porque você multiplica por A elevado a menos N dos dois lados vai dar o neutro igual a A elevado a M menos N. E se o M for diferente de N isso aqui é diferente de zero. E aí você vai ter mostrado que se tem duas potências iguais o neutro também é potência de algum é alguma potência de A que contradiz aqui a hipótese. Então nesse caso as potências de A são todas diferentes e nenhuma delas dá o neutro. São duas coisas equivalentes. Isso é um caso. O outro caso que pode ocorrer é que tem alguma potência que dá o neutro. Esse é o caso desse outro exemplo que eu dei. I elevado a quarta dá 1. Aqui o grupo é multiplicativo. Então esse é um caso que também pode ocorrer. Tem alguma potência de A que é o neutro. Aí a gente diz que G é um grupo cíclico finito e A tem ordem infinita. Então tem algum número cuja potência de A vai dar o neutro. A gente chama de M a gente diz que algum número que deu E aqui a potência do A a gente chama ele de um expoente de A. Então se A elevado a M é E a gente chama M de um expoente de A. E aí você pega o menor desses expoentes positivos e a gente chama ele do período de A. O período de A a gente denota por esse O de A de ordem é o menor dos expoentes de A ou seja o menor inteiro positivo M tal que A elevado a M No nosso caso aqui desse grupo de exemplo 9 o 4 o 8 12 todos eles são expoentes do I e a ordem do I o período do I é 4 o menor inteiro tal que uma potência do I vai dar 1 Muito bem Essa proposição trata desse caso em que o G é finito e aí a gente começa então com o grupo G finito gerado por A e chama de D o período de A A minha afirmação é que o G tem exatamente D elementos e esses elementos são as primeiras D potências do A então o G é o E A a quadrado A D menos 1 etc Muito bem o que a gente tem que provar Primeiro é claro que esse conjunto da direita está contido em G porque G é gerado por A então ele tem todas as potências do A então é óbvio que esse conjunto é um subconjunto do G o que eu tenho que provar é que também o G está contido nesse conjunto aqui e que de fato tem D elementos ou seja eu quero mostrar que qualquer elemento de G ou seja qualquer potência de A é na verdade uma dessas aqui se eu pego uma potência qualquer do A ela já é uma dessas e só tem D eu quero mostrar que elas são diferentes além disso é isso que acontece aqui no exemplo 9 no exemplo 9 a gente tem o I o I quadrado que é o menos 1 o I ao cubo e o neutro então tem o neutro o I o I quadrado e o I ao cubo a ordem do I o período do I é 4 isso que a gente vai provar aqui e de fato isso acontece sempre que o G é um grupo cíclico de ordem infinita então para provar isso eu pego um elemento de G ou seja uma potência de A e aí um A elevado a N então eu divido N por D e aí eu vou ter N igual a QD mais R e o resto R está entre 0 e D estreitamente menor que D aí eu faço aqui uma conta o A elevado a N vai ser A elevado a QD mais R e o A elevado a D eu ajeito aqui eu separo isso vai dar A elevado a D elevado a Q vezes A elevado a R o A elevado a D é E pela definição do D ele é o período de A então vai dar E elevado a Q o E é neutro qualquer potência do neutro também é neutro então vai dar A elevado a R então eu mostrei que o A elevado a N na verdade é o A elevado a R e o R está entre 0 e D e esse E aqui é o A elevado a 0 então na verdade o A elevado a N é um desses caras aqui é o E ou A ou A quadrado até o A elevado a D menos 1 um deles com isso eu termino aqui a demonstração muito bem fica aqui como exercício para vocês procurar aí todas as tabelas de grupos de ordem menor ou igual que 4 a gente já teve um exemplo ali que é o grupo gerado pelo I e tem um outro exemplo que é o Z2 cartesiano Z2 ele vai ser com a soma esse aqui no mesmo sentido de produto cartesiano de grupos que a gente definiu ali em cima você vai verificar que ele é um grupo diferente do Z4 e diferente do gerado pelo I e aí vocês trabalham um pouco para tentar arrumar todos os grupos de ordem menor ou igual que 4 muito bem a última parte a gente vai definir o que é uma aplicação a gente às vezes vai errar a linguagem nem falar a função mas rigorosamente função é uma aplicação de R em R dos reais nos reais então aqui a gente deveria usar o nome aplicação eu vou relembrar aqui uns conceitos de aplicações lá da teoria dos conjuntos a gente vai dizer que uma aplicação injetora se f de x igual a f de y implica x igual a y a gente vai dizer que ela é sobrejetora se cada elemento do contradomínio é imagem de alguém a gente vai chamar da imagem de um conjunto a o conjunto da imagem de seus pontos então f de a é o conjunto dos f de x onde x está em a eu vou definir também a pré-imagem de b de um conjunto b do contradomínio de f como sendo x em x tais que f de x está em b então eu tenho uma f de x em y eu quero puxar um b do y para trás fazer a pré-imagem do b ou a imagem inversa do b isso são os x em x tais que a imagem de x por f está em b a gente tem uma aplicação composta de g com f que é você fazer a f primeiro e a g depois se ler nessa ordem então se a f é de x em y e a g é de y em z a composta de g com f vai ser de x em z e a composta de g com f aplicada no x é você fazer g de f desse x a g a gente vai dizer que é inversa da f quando o domínio da f é o contradomínio da g e vice-versa e além disso a composta de f com g é identidade e a composta de g com f é identidade isso que é uma aplicação inversa uma inversa da outra quando a composta das duas é identidade nas duas direções e a gente vai dizer que uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora simultaneamente eu lembrei isso aqui a gente vai usar algumas coisas disso aqui mas agora a gente vai no próximo exemplo especificamente precisar dessa bijetora a gente vai definir o que é o conjunto das permutações de n elementos como sendo o conjunto s e n das funções de n em n onde i n é o conjunto dos números de 1 até n as funções f de n e n que são bijeções essa que é o conjunto das permutações de elementos é o jeito de você reordenar aqui os n elementos e a afirmação é que esse conjunto com a operação de composição é um grupo isso é verdade por quê? porque a composição é associativa ela tem um elemento neutro que é a aplicação identidade composta de qualquer função com a identidade é a própria função e qualquer abjeção tem inversa você mostra que se uma função é uma abjeção ela tem inversa e vice-versa então de fato s e n com a operação de composição de funções é um grupo para qualquer n aqui nesse primeiro exemplo eu fiz para n igual a 2 para n igual a 2 só tem duas permutações tem a identidade e a função que troca o 1 pelo 2 nesse caso a função que troca o 1 pelo 2 composta com ela mesma vai ser a identidade porque se você leva o 1 no 2 e depois o 2 no 1 você levou o 1 no 1 e se você leva o 2 no 1 e depois o 1 no 2 você levou o 1 no 1 então a composta de f com ela mesma é a identidade e se você fizer a tabela do S2 você vai ver que é a mesma tabela do grupo 1 menos 1 com a multiplicação e vocês verifiquem que na verdade qualquer grupo com dois elementos tem a mesma tabela que é a mesma tabela desse grupo 1 menos 1 com a multiplicação ou do grupo Z2 com a soma ou desse grupo S2 com a composição de funções ou qualquer conjunto que você monte com dois elementos e seja um grupo ele vai ter que ter a mesma tabela muito bem o próximo exemplo é bem mais elaborado que o S2 o S3 o S3 é o conjunto das permutações de três elementos eu vou explorar uma parte dele aqui fica 16 para vocês tentarem entender o resto dele ele tem três fatorial elementos então ele tem seis elementos então a primeira coisa é você descrever os elementos descrever os elementos quer dizer das funções quais são as permutações de seis elementos aqui eu dei duas essa permutação é F ela leva 1 no 2 o 2 no 3 e o 3 no 1 então ela é uma permutação cíclica ela leva 1 no 2 2 no 3 3 no 1 a G ela troca o 1 pelo 2 é só isso que ela faz eu vou escrever aqui uma outra uma H vou fazer por exemplo a F bola G a F bola G o que ela vai fazer? vamos ver onde vai o 1 o 1 ele vai onde? a G eu tenho que aplicar primeiro a G leva o 1 no 2 depois a F leva o 2 no 3 então no resultado a H vai levar o 1 no 3 e o 2 a G leva o 2 no 1 e a F leva o 1 no 2 então a composta vai levar o 2 no 2 agora o 3 a G leva o 3 no 3 fica parado e depois a F leva o 3 no 1 então é isso que a H faz a H leva o 1 no 3 depois o 2 no 2 e o 3 no 1 então a H pergunta só 2 elementos e aí vocês podem descrever as outras funções são 6 e fazer a tabela de operações exatamente desse jeito que eu fiz a H e com a tabela de operações vocês vão saber determinar se ele é abeliano ou não e vocês também podem tentar verificar se ele é cíclico e tentar achar geradores para ele eu já adianto que são 2 você consegue gerar o S3 com 2 elementos não é óbvio você tem que fazer um bocado de conta para se convencer disso então esse último exemplo fica aí como exercício para vocês trabalharem nele para tentar entender bem como é que funciona o S3 e a aula por hoje é só da próxima vez a gente continua o capítulo 2 o o o o o o o o Obrigado.